Olá amigos, bem-vindos à dica de churrasco caseiros. Hoje eu tenho uma ajudante aqui, que ela já é apaixonada por churrasco, hein? Essa danadinha aqui não vê a hora de chegar o domingo aí pra nós preparar a nossa carninha. Hoje eu vou fazer um temperinho aí especial. Vou usar cheiro verde, tomate, limão, cebolinha, azeite e pimenta síria. Aqui tá as carnes, certo? Eu peguei, mandei cortar aqui, mandei cortar aqui esse pedaço de colchão duro, certo? Tem o colchão duro, tem a fraldinha, tem a fraldinha, tem o alcatra e o colchão mole. Correto, pessoal? Essas aqui são as misturas que nós vamos fazer das carnes. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as carnes, deixa eu tirar daqui. Né, minha princesa? Você tá olhando aí que você vai fazer o churrasco no próximo vídeo, você que vai fazer, hein? Ó, então nós vamos pegar aqui, ó. Os bifes, ó, os bifes você corta mais ou menos assim, ó. Quando o açougueiro cortar mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Certo? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vamos ver como vai ficar isso aqui, hein? Vou pegar aqui. Ó, quero agradecer os meus inscritos aí, que tá me acompanhando aí, fazendo o meu canal crescer. E tá quase chegando 3 mil inscritos aí, hein? Olha, vida. Daqui a pouco vai estar com 10 mil inscritos. Ó, o que nós vamos pegar? Vamos pegar uma sacolinha prática, certo? Nós vamos pegar as nossas carlinhas aqui e vamos colocar aqui. Um abraço pro meu inscrito aí, ô Vavá, aí. Um abraço aí, ô Vavá. Tá aí acompanhando meus vídeos aqui, ó. Certo? Ó, aqui nós vamos pegar as nossas carlinhas aqui. Vamos pôr tudo aqui, ó. Certo? E aí agora a gente vai temperar. Vou pegar a salsinha. Vou pegar o tomate. Vou pegar a cebolinha. Vou pôr tudo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ah, a quantidade é a gosto, tá bom, galerinha? Um copinho de azeite, de oliva. A gente põe aqui, certo? Vou deixar aqui marinando aqui mais ou menos umas duas horinhas. Aqui, ó. Não falta a nossa pimenta síria. Nossa pimenta síria. Uma pitadinha aqui da pimenta síria. Ela vai dar um gostinho muito especial aqui, ó. Certo? Certo? É... Um... Cranão, canela... Eita, era canela. Pra dar um anomia aqui gostoso. Certo? Estourou tudo. Aí o que nós vamos fazer aqui, ó. Um salzinho grosso. Depois eu vou dar uma corrigida no sal aí, na hora que eu for levar ela pra... Pra chuvasqueira. Uma pitada. Sal grosso aqui também. Sal grosso também é gosto, tá bom? Cuidado pra não colocar muito, senão vai... Vai ficar salgado. Agora nós vamos pegar o nosso... Limãozinho. Colher... Colher direto aqui no pé, hein? Tá bom, galerinha? Aqui, ó. Olha aqui, minha faca tá mais cega que eu. Ô, louco! Olha que coisa doida! Filho do céu, o faca tá mais cega do que eu. Aqui, ó. Rapaz, que saca... Que faca cega. Tô precisando ganhar umas facas aí, viu, rapaz? Ó, limãozinho aqui. Mais outro limãozinho aqui pra dar uma... Uma chegadinha aqui. Ó, ó. Limãozinho direto da minha rocinha aqui, viu? Aqui, ó. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fechar, certo? Vamos dar uma... Uma boa de uma mexida. Depois nós vamos levar ele pra churrasqueira, correto? Ó. Vamos dar uma boa de uma mexidinha aqui. Agora nós vamos... Dar uma fechada... No saco. Certo? Aqui, ó. Depois dessa mistura aqui pro... O tempero aqui penetrar na carne. E depois nós vamos levar pra churrasqueira, certo? Agora nós vamos levar pra... Pra geladeira, deixar ali. Vai ficar mais ou menos umas duas horas... É, marinando ali pra... O tempero dar uma agregada na carne. Depois a gente levar pra churrasqueira aí, tá bom, amigos? Daqui a pouquinho aí nós vamos mostrar o resultado pra vocês, hein? Obrigado, galera, por estar acompanhando eu aí no canal. Canal Simples, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco aí. E obrigado. E... Lembrei que eu tinha que falar. Aperta o sininho lá. Sininho e... Dá um comentário aí, tá bom, moçada? Vamos pra lá. Olá, amigos. Chegou a hora. E a gente colocar... A... Nossa carninha no fogo. Ó, aqui, ó. Dá uma viada aqui. E depois desse líquido aqui nós vamos usar pra dar uns... Umas lubrificada na carne. É, hidratando a carne, ó. Aqui, ó. Certo? Ó. Então tá aqui, ó. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a carne, né? Aqui tem alcatra, fraldinha, coxombola e coxundu. Certo? Nós vamos fazer essas... Essas viravoltinhas aqui. Assim na carne. Tá vendo? Ó. Vamos fazer essa daqui, ó. Certo? Aqui, ó. Nós vamos dando essas viradinhas assim. Na carne. E aí. Vamos pegar o espeto. Ó. E aí a gente vai espetando. Espetando. E... Falhou aqui. Pera aí, moçada. Vamos caprichar aqui. Ó. Vamos espetando. Espeta uma. Espeta duas. Espeta três. Certo? Vamos pegar o outro aqui, ó. Vamos dobrar na carninha. Aí vamos espetando. Ó. Aqui fez uma rascureira, gente. Agora eu não vou saber ele ficar com qualquer prodírio. Porque eu... O coxunduinho, o coxão mora. Vamos cortar. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó. A importância não é, isso aqui é tudo caseiro, o produtor, que é tudo no tete, depois eu vou fazer para vocês, mas só que no outro vídeo, porque esse vídeo aqui vai ficar muito longo, olha moçada, esse vídeo aqui vai ficar muito longo, eu vou fazer para vocês uma farofa de aveia, uma farofinha de aveia, ó, vendo? Dicas de churrasco caseiro, aqui nós inventa, o segredo do churrasco é você inventar e aproveitar os momentos, ó, vamos virando aqui, vamos virando aqui, depois nós vamos casqueirando essa belezura aqui, ó, pegando aqui, mais um pedacinho aqui, galerinha, mais um pedacinho aqui, certo? Mais um pedacinho aqui, tá bom? Ó, dá uma apertadinha no bichinho, e agora, ó, ó, como que ficou, tá bom? Ó, agora é brasa, brasa neles, tá bom? Aqui, ó, vamos deixar aqui, tá bom moçada? E agora que esse, esse, eu vou fazer uma marinada aqui, para me dar uma hidratada no bichinho aqui, com o meu galinho de manjericão, moçada, o churrasco é, é uma, é um prazer muito gostoso que a gente tem, entendeu? Qual é o brasileiro que não gosta, né, de estar nesse momento muito agradável aqui, tá bom moçada? Depois eu vou mostrar o resultado para vocês, ó, eu amolei a faca, hein? Casqueirar esse danado aí, tá bom? Tá, daqui a pouco aí, para nós experimentar a nossa receita, hein, tá? Bora! Olá, amigos, estamos finalizando o nosso churrasquinho grico, ó, aqui, ó, ó, agora, vamos casqueirando, molei a faca, viu? Ó, ó, cortando aqui, ó, ó, o bom se tivesse um pão aqui, ó, para fazer já o nosso, ó, então aqui tem o contra filé, tem a fraldinha, tem o colchão duro, tá vendo? Olha como ficou aqui, ó, tá vendo? Agora nós vamos experimentar a nossa farofinha, farofinha de aveia, ó, e tem também um tomatinho, deixa eu pegar aqui, ó, tomate fugir de meia aqui, aí moçadinha, tomate com queijo parmesão, vou pegar com colher, tá bom, moçada? Um abraço, até o próximo vídeo, não se esqueça de apertar o sininho e dar um like lá e comentar, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, deixa eu experimentar aqui agora. Moçada? Pode fazer, pode fazer, ficou muito bom, hein? Até o próximo vídeo, tá bom? Hum, assiste depois aí que eu já vou mostrar a farofinha que eu fiz aqui, ó, farofinha de aveia, é porque ficou muito grande o vídeo, tá? Então hoje é o próximo vídeo, vocês assistem aí, curte, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri